Fala galera, tudo bem? Aqui é o Alec Dias. Eu vim trazer hoje pra vocês aqui o emulador para PC. Pra vocês jogarem todos esses jogos aqui que eu forneci já pra vocês aqui no canal. Que inicialmente eu forneci para vocês jogarem no PSP de vocês. O arquivo todo editado, modificado, com miniatura, áudio, gif. Pra quem tem PSP entende o que eu tô falando. Dessa vez eu vim trazer o emulador para jogar no PC. O emulador tá configurado já, modificado. E vocês vão poder usar esses próprios arquivos que eu forneci que era pra PSP nesse emulador. Ou seja, não vai ter que formatar nada, não vai precisar baixar outro arquivo dos jogos nem nada. É só pegar esses mesmos aqui e colocar no PC, colocar no emulador. Você tá com o PSP descarregado ou não tá com ele, quer jogar no computador. Então agora tem a solução. O arquivo aí vai tá na descrição. Você vai descompactar ele. Vai fazer a pastazinha assim. Só você abriu. Aqui tem a nossa propagandazinha aqui. Quem gostar de site de anime. Tem o nosso site de anime aqui pra download. Dicas nossas de anime. Animes muito bom. Se quiser dar uma conferida. Mas vamos ao importante. O emulador já tá tudo configurado. Você não vai precisar configurar nada. Mexer em BIOS, mexer em nada. Você só tem que executar o programa aqui. Executou o programa. A única coisa que você pode mexer é a questão de sua preferência. É abrir aqui se você gosta de jogar em fullscreen. Em tela cheia. Ou jogar em janela. Aí vai dar a escolha de vocês. Vou mostrar aqui em janela só pra ver. E aqui no caso. Gamepad. Porta 1. Pad 1. Para modificar os controles. Aí vai dar a sua preferência. Se você tem um controle para usar no computador. Você consegue configurá-lo aí. Simplesmente abrir o jogo. Não tem segredo algum. Só dá ruim isso. Você vai até a pasta do jogo. Você baixou no nosso canal aí. É só descompactar ele. Você vai ter esse arquivo aqui. Esse do Resident Evil 2. Parte A e B. Para vocês verem que eu forneci no canal as duas partes. Um arquivo só. Os dois dublados. Disco A do Lione. Disco B da Claire. Pode ver que está os dois. Estão dublados. Resident Evil 3 também. E o 1 legendado. E o 1 legendado. Só clicou para abrir. Ele já vai rodar o game. Não vou mostrar muito aqui. Porque. Isso não vai diminuir ainda mais a qualidade do áudio. Que já está bem ruim. Mas vocês podem ver aqui. Que está rodando normal. Vamos lá do irmão. Investi para caramba dele. E é isso aí pessoal. Não tem segredo. Só antes dando os créditos aí. A dublagem do Resident Evil 2. E do 3. Foi feito pela equipe do Nemesis FanDubus. Tem eles aí no Facebook. Se vocês procurarem. Eles estão terminando o projeto do 1. E eu vou trazer para vocês aí também. Certinho pessoal. Muito obrigado aí pelo views. Quem gostou aí dá um curtizinho aí. Valeu e agradeço aí. E até o próximo tutorial.